Glória a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A paz do Senhor, irmãos! Amém! Glória a Jesus! Quem está feliz com Jesus nesta noite? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Estou a palavra para os irmãos aqui que se encontra no livro de Salmos Aleluia! Número de Salmos 34, versículo 19 É um prazer estar aqui com os irmãos nesta noite Operando Aleluia, acompanhando a minha esposa Glória a Deus! Que foi convidada para louvar o Senhor Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Eu queria até que eu não vi o Senhor Glória a Deus! Mas o Senhor é bom, o Senhor prepara momentos, né? Glória a Deus! É todo o corpo de obreiro para a glória de Deus Diz assim a palavra do Senhor Para a nossa meditação nesta noite Livro de Salmos De número 34 E versículo 19 Que diz assim Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Vou repetir Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Aleluia! Se você está sendo o justo Fica tranquilo Aleluia! Se você está na presença do Senhor Pode ficar tranquilo Todas as aflições que tem vindo Aleluia! O Senhor vai te livrar O Senhor é um Deus que cuida do teu povo O Senhor é um Deus que cuida da tua igreja O Senhor é um Deus que cuida de nós O Senhor é um Deus que cuida de nós O Senhor é um Deus que cuida da tua igreja Glória a Deus que cuida da tua igreja Glória a Deus Glória a Deus Grande Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Amém? Amém! Você está feliz? Estou na casa do Senhor Nesta noite? Glória a Deus Aleluia! Hoje você não teve um tempo para adorar o Senhor Mas agora é o momento de você adorar Ele Amém? Aleluia! Ele é bastante conhecido Eu peço que a igreja louva juntamente comigo Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus Aleluia! Glória a Deus 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 Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Glória a Deus Glória a Deus Ganha luta sem lutar Vença a luta e faz dançar o inimigo Vamos adorar o Senhor Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a tua história Hoje aqui só tem que ir, vai pegar o céu e orar Quando o teu ser vencer, ninguém pode parar Quando volta a mensagem, mas volta a liberar Mas a lua é nascida, mas não assumir E se ele sobrar, pois o inferno explodir Este é o meu sol e sem ter reunião É louro, este é o Deus e derramam o som O seu braço é capaz de parar no mar Este é o Deus, o Deus de glória Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Aleluia Venha luta sem lutar Vença, luta e paz Descansar teu inimigo Jeová, Deus de vida Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a tua história Hoje é aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, mas não vai te entregar Mas a nuvem descer, mas a água subir E se ele sobrar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Ele não ouve sem Deus e derrama o chão O seu braço é capaz de parar o meu bem Este é o Deus, o seu Deus Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, mas não vai te entregar Mas a nuvem descer, mas a água subir E se ele sobrar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Ele não ouve seu Deus e derrama o chão O seu braço é capaz de parar o meu bem Este é o Deus, o seu Jesus Este é o Deus, o seu Jesus Este é o Deus, o seu Jesus Vai, 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 vai Acorda o Senhor nesta noite A cantora Rosa